Quando a gente entra em contato com o nosso lobo dentro de nós, a gente desperta, né? E daí ela fala que esse é um despertar com dignidade, porque daí a mulher vem plena, robusta, né? Com essa força vital que transborda, né? Que gosta de perambular por aí porque é livre, que sai farejando todos os cheiros, tipo, ah, isso aqui é gostoso, sim, é bom, isso aqui não. Não faz muito a minha praia. Que ocupa o seu próprio corpo com segurança, né? Eu tenho as minhas ancas, eu tenho a minha banhinha, meu seio tá caindo mesmo, tá ficando vesgo mesmo, tá tudo bem, mas eu ocupo esse corpo, né? Então a gente fala e age em defesa própria, sem esperar que alguém defenda a gente. A gente vai se adequando aos nossos próprios ciclos, né? Entendendo que momento que eu preciso, sim, me recolher, que momento que eu preciso estar mais pra fora, falando com as pessoas, pedindo ajuda, se for o caso. Então a gente entra pra essa consciência de que é possível ser feliz, né? Que é possível trazer a nossa intuição a trabalhar a nosso favor. E daí a gente entende que a mulher selvagem, ela não é mesquinha, ela não é desequilibrada, né? Ela tem um tônus muscular. E esse tônus muscular não é de musculação somente. Pode ser também, entendeu? E daí ela vem com essa força, né? Do tipo, agora chegou a minha hora. Agora eu venho pra ficar. E daí essa conexão, essa mulher selvagem, ela é a nossa besta, ela é a nossa guia. E é tão bom quando a gente vira devota de nós mesmos, né? É quando a gente incorpora o guru, né? O guru não tá lá fora, não é o outro. É o divino que me habita, né? O tal do eu sou, né? Eu sou um ser de luz, eu sou. Eu sou energia divina, né? E a mulher selvagem, ela traz essa questão de me conecto com o mundo ou com a minha ancestralidade que me permitiu estar aqui hoje. E melhor, como elas me permitiram, foram as lutas delas, todas as lutas que elas passaram, todas as dores, todos os amores que elas tiveram, me permitiram estar aqui hoje. E é esse o trabalho que eu vou fazer pras próximas gerações. Então é um trabalho que reconecta eu, aqui reconecta o passado e futuro. E daí a mulher selvagem se torna esse veículo, né? Eu entro nessa mulher selvagem, eu entro nesse super carrão aí, engato primeiro, segundo, terceiro e vou. Ela é o meu, é a bonita, ela é o veículo e também eu sou destino. Porque você quer todo dia se reconectar com ela. E a gente vai, através dessa conexão, a gente começa a se mudar por dentro e as pessoas percebem a nossa mudança. No mundo nada muda, mas a nossa visão muda a nossa lente, né? E a gente começa a sair do ah, ela é uma louca, uma desequilibrada, uma descontrolada, e passa a agir com integridade. E esse é o nosso poder quando a gente está conectada com esse arquétipo dessa mulher selvagem, que ela é visceral, né? Ela está nas entranhas. E ela começa a rastrear, correr, cavocar, convocar por uivos outras mulheres ou outras pessoas, né? Ou a repelir. Ela entende o que ela precisa fazer nesse mundo. Ela é totalmente conectada com a própria saúde mental e a saúde espiritual. Porque ela está integrada, né? Ela conectou o céu e a terra. Então, tanto no céu quanto na terra, né? Como diz a nossa linda oração. Então, a gente conecta essa nossa saúde física com a nossa saúde espiritual pela saúde mental. Acho que é por isso que eu amo tanto psicologia. E a mulher selvagem, ela traz. Então, a nossa alma feminina, essa origem, né? De um instinto, de um mundo que é possível, que é visível, que é viável. E ela contém esses conhecimentos ancestrais necessários. Agora que a gente abre a de ouvidos, vem toda uma avalanche. E daí você fica conectada com isso, né? Isso que dá... A gente escuta com atenção todas as informações, né? Então, a gente traz como fonte de informação o que é luz, o que é noite, né? O que é escuro, o que é ideia, o que é sentimento, o meio dos outros, tudo é informação. E tudo vai trazendo... Formando sentido. A gente vai fazendo... Colocando essas pecinhas desse quebra-cabeça, né? Ouvindo todas essas vozes, tendo essas recordações, tendo essas vidências, né? Tipo, olha, se eu virar direita, a minha intuição está dizendo que vai ficar ruim, melhor virar esquerda. Então, a gente começa a prever coisas, né? Isso é a magia, essa é a bruxaria, né? A gente entende como se manter vivo e feliz, né? Conectada com essas histórias, que são as histórias das minhas antepassadas, são as histórias que eu peço hoje no meu presente. E essas histórias, elas vão curando também. Elas são os nossos bálsamos. E por isso que esse livro traz tantas histórias em cada um dos seus capítulos, né? Elas são bálsamos medicinais, porque é através da história que a gente abre um olhar aí, um interesse, para algumas perguntas que estavam lá escondidas dentro da gente, né? A gente compreende facetas que estavam escondidas. E daí a gente vai aos pouquinhos reerguendo todas as estruturas que fazem parte de quem nós somos. A gente fala aqui que essas mulheres reerguidas são poderosas estruturas, né? Que sanam a própria tristeza e as tristezas de quem está ao redor. Então, antes, onde ela era uma origem de destruição, ela começa, com esses novos mistérios, a sanar, a curar, né? Eu gosto muito desse termo sanar, porque tanto em espanhol quanto no português ele tem essa... O corpo são, mente são, né? O verbo sanar é muito lindo. Então, ela fala dessas histórias que ela vai trazer em todos os capítulos, como essas histórias, elas explicam diferentes mistérios da mulher que foram banidos em todos os contos e mitos, né? Ela é uma paleontóloga de mitos, essa psicóloga. Então, ela restaurou, recuperou vários deles. Então, todas as histórias, olha só, foram expurgados tudo que tinha a ver com escatológico, sexual, iniciático, feminino, pré-cristão. Ou que representasse a cura de males psicológicos. Isso tudo foi escondido, foi escamoteado, foi jogado no lixo. Ou também histórias que dessem orientação para se alcançar êxtases espirituais. E por isso que hoje ela recupera esses contos, porque eles trazem para a gente, ajudam-nos a lidar com o amor, com o sexo, com o dinheiro, com o casamento, com o parto, a lidar com a morte, a lidar com a nossa própria transformação. E esse é o poder do mito, o poder do conto, né? Então, praticamente, eles têm esse poder de sanar uma tristeza profunda das mulheres. Então, eles são como mapas, né? Eles trazem aqui um caminho. Ela brinca, né? Essas histórias antigas, esses contos, mitos, são vitaminas para a alma. E daí ela fala que quando nós trabalhamos a alma, a mulher selvagem vai se expandindo. Então, essas histórias, elas lubrificam a nossa engrenagem, para que esse motorzinho vá se aquecendo e girando cada vez mais rápido. São medicamentos que trazem, que fortificam e recuperam tanto a nossa individualidade quanto o nosso senso de comunidade, né? E elas trabalham esse nosso psicológico pela restauração de estruturas que foram perdidas, escondidas, escamoteadas. Ela até usa uma palavra expurgada, né? Então, contos que explicam os mistérios das mulheres que tinham sido alterados ou expurgados. Então, nessas histórias, ela, pelos contos e pelos personagens, depois vocês vão perceber que cada personagem de cada história é uma faceta de nós mesmos, né? Não é tipo, ah, então ela está falando da sogra, então toda a sogra é ruim. Não, a sogra sou eu, o meu marido sou eu, o fogo sou eu, a bruxa sou eu, a dozela sou eu. São vários aspectos de nós mesmos. E daí ela fala de prosseguir nessa jornada, é prosseguir para uma liberdade que é natural, né? De saber que você pode ter carinho por você mesma, pelos animais, pelas crianças, pelo seu ambiente, pela natureza como um todo. e que a todas as mulheres selvagens, elas possuem, sim, sabedoria profunda. E é isso que a gente quer acessar, essa sabedoria profunda para rir, para cantar e para uivar, né? Então, que a gente consiga sempre entender que, sem nós, essa mulher selvagem morre, né? Então, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida em que ambas existem, em que ambas têm a voz, né? Eu sou uma forma, conteúdo para conter essa mulher selvagem, só que a minha forma só existe com esse conteúdo que está dentro, né? E daí, ela fala, essas histórias, elas trazem para a gente a oportunidade de despir-se de mantos que não nos pertencem mais, né? Então, o que eu quero tirar de mim? Que roupa, que manto, o que está me encobrindo aqui, né? Que está me impedindo de sentir o mundo, né? O que está me envelopando, que eu agora posso... Não, eu me dispo disso, eu não quero mais essa vestimenta, isso não mais me pertence. Então, o que eu quero tirar de mim? Então, o que eu quero tirar de mim?